Olá amigos, aqui estava eu pronto para ir para a academia com minha roupa do Dragon Ball Z E eu recebo uma notificação do canal Odinilson Bom, o link do canal dele vai estar na descrição O vídeo em que a alma me referia foi deletado, ele fazia uma resposta a mim Eu não sei porque esse vídeo foi deletado, se ele pretende repostar alguma coisa assim, eu não via nada demais nesse vídeo Eu tinha feito uma resposta bem longa, enumerei 6 itens, explicando para ele todas as dúvidas dele no vídeo O vídeo eu não sei porque ele não está mais lá, ou seja, minha resposta sumiu Então eu não sei se o Odinilson viu que meu comentário estava lá antes de apagar o vídeo Mas nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença, por exemplo, entre o conservador Bolsonaro Eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, para as pessoas não terem dissonância cognitiva Antes de verem o vídeo e vomitarem nos comentários Mas a diferença entre o conservador, no caso o Bolsonaro A diferença entre ele para libertários, para comunistas e para liberais sociais ou liberais progressistas Existem os quadrantes na política Como o nome implica, são esses quatro que eu falei Um conservador, ele é um capitalista Ou seja, ele quer que o Estado não controle a economia Porém, ele quer que o Estado vigie o indivíduo Para saber se ele está cometendo alguma coisa que seja pecaminosa ao olhar do conservador Seja as drogas, seja a prostituição, seja o aborto, seja os jogos ilegais Que são ilegais, os jogos de azar que eu iria dizer Então existe o conservador O conservador, quando ele entra na política, ele tende a manter as instituições Seja as de saúde, seja de educação, seja de tudo mais Para ele, o Estado mínimo é isso também Mas ele tende a detronar progressivamente Já um libertário, ele é da extrema direita Ele é extremo capitalista Ele não acredita nem que o Estado deva estar intervindo sobre o indivíduo Nem que o Estado deveria estar intervindo sobre a economia Já na esquerda, temos outros dois quadrantes Os comunistas, que acreditam que o Estado deveria Tanto intervir sobre a vigília do indivíduo Quanto o Estado deveria intervir sobre a economia E é por isso que eles são socialistas Você tem que entender, meu amigo Ednilson Bom, a diferença Quando a gente está falando do Estado estar intervindo na educação Quando o Estado está intervindo na saúde Quando o Estado está intervindo na previdência O nome disso é liberal socialismo Também liberal progressivismo O modo como você quiser chamar São os progressistas São os Obamas São os democratas Os progressistas acreditam que o Estado deve, sim, interferir Por exemplo, a criação de vultures Isso é uma intervenção do Estado Você olha e fala assim Não, o conservador está falando sobre manter o básico Para não entrar em causa a população É isso que o conservador pensa na cabeça dele Não significa que ele acha que o Estado deva controlar as coisas Mas é que ele está mantendo as coisas como eram antes Ele está conservando-as Ele é menos radical que um libertário Que pode, sim, ser considerado extrema-direita Um conservador sempre será centro-direita Porque ele vai ter um pezinho ali nas coisas como elas são Inclusive o Bolsa Família, no caso do Bolsonaro Já um liberal progressista Ele acredita que o Estado não deva intervir sobre o indivíduo Então, diferente dos conservadores Eles acreditam, por exemplo, na legalização das drogas Na legalização do aborto Na legalização dos jogos Na legalização da prostituição Quando nós observamos quem é quem nesse mundo Ele vai fazer parte de um desses quatro quadrantes Supondo que você está falando sobre política A maioria das pessoas se encontra exatamente no centro Elas não têm opinião alguma São o que é o que é E tanto faz, né? Mas se a pessoa tem qualquer visão política Ela vai se encaixar nesses quadrantes Então você, eu acredito, já se declarou como minarquista uma vez Olha para essas outras pessoas e fala Peraí, o Bolsonaro está falando sobre manter a saúde e educação Outras pessoas estão falando sobre manter Vulture E não sei o que E continuar investindo em saúde e em educação Você não percebe a diferença entre os dois? Um está falando que quer acabar Mas ele não vai fazer isso da noite para o dia O outro está falando em intervir Na saúde e na educação e tudo mais Então... Esse foi o meu gatinho safadinho aqui Derrubando as minhas coisas Espero que o vídeo ainda esteja inteiro Então vamos lá Existe a diferença muito simples entre conservadores e liberais progressistas ou liberais sociais Os conservadores eles tendem a querer controle sobre o indivíduo Mas não querem controle sobre o Estado Na economia Já os liberais socialistas adorariam que o Estado mantenha esse controle sobre saúde e educação Seja na criação de Vultures ou seja como for Com o Obamacare, por exemplo Porém eles são contra o Estado vigiando o indivíduo Entendeu a diferença? Já libertários não vão concordar 100% nem com liberais progressistas Nem com comunitaristas capitalistas Que são os conservadores Quando nós falamos também sobre as pessoas se dizerem liberais no nosso país Depois liberais capitalistas É o único lugar do mundo em que as pessoas se intitulam dessa maneira Um liberal capitalista sempre foi e sempre será um libertário Não existe um quadrante diferente desses Isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau